A Tua Palavra é uma palavra de milagre, a Tua Palavra é uma palavra de misericórdia e de socorro. Boa tarde, boa noite, são seis horas da tarde, momento da leitura dos Salmos 23. Momento em que nós paramos tudo, fechamos os nossos olhos, levantamos as nossas mãos aos céus para fazer a leitura dos Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para tudo sempre, diga amém. Aleluia, glórias a Deus. Dê o seu joinha, dê o seu like. Ajude o YouTube a levar esta mensagem para mais pessoas. Pessoas que precisam ouvir a Palavra de Deus. Envie também para grupos de amigos, no teu WhatsApp, no teu Facebook. Muitas pessoas precisam ouvir a Palavra de Deus, aceitar Deus nas suas vidas. Muitos estão desviados. Muitos deixaram a Palavra de Deus de lado. E precisam voltar a cumprir e andar na retidão do nosso Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte em vermelho em inscrever-se. Depois aperte o sininho, depois aperte todas. E ore conosco. Temos orações às seis da manhã, ao meio-dia, às seis da tarde, oito horas da noite e à meia-noite. Vai ser um prazer muito grande saber que você está orando conosco pela manhã, à tarde ou à noite. Salmos 23 Um lindo salmo bíblico, escrito por Davi. Um dos trechos mais conhecidos da Bíblia. Palavras que inspiram a todos nós. Nos dão confiança, porque Deus está à nossa frente. Davi era um menino pastor ruivo e corajoso. Acabou se tornando rei de Israel. Davi é referência para todos nós. Uma oração de mais de três mil anos. Um lindo poema que inspira louvores, orações em todos nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, por esta palavra. Porque o Senhor é o meu pastor. E nada vai nos faltar em nome de Jesus. Uma noite de bênçãos, uma noite de glórias, uma noite de misericórdia para você, para seus filhos e para a sua família. Descanse na paz de Deus. Coloque todos os teus problemas no altar do Senhor. Deus vai cuidar de todos eles. Deus vai resolver em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.